E uma operação que investiga fraude em pagamentos usando o carry code PIX foi realizada aqui no estado. O Jovan Petri volta com mais detalhes pra gente agora, Jovan. Boa tarde, né? Pra quem está ligando o televisor nesse momento, é uma operação que ainda deve ter desdobramentos. É, certamente, Diego. Essa operação que iniciou na manhã de hoje, ela foi colocada como o nome de Operação Dígito 8, deflagrada pela Polícia Federal através da Delegacia de Crimes Cibernéticos e aconteceu em vários estados aqui do país, inclusive Santa Catarina. Eu cito São Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Amapá, Goiás e também o Rio de Janeiro. E os mandados de prisão e prisão temporária e também 19 de busca e apreensão em nove estados e também o Distrito Federal. Como é que funcionava essa questão, Diego? Através dessa situação, o crime aconteceu entre o dia 7 de janeiro do ano passado até o dia 31 de janeiro do mesmo mês. Havia a alteração, então, do sistema de código de barras pra que as pessoas, através dessa vulnerabilidade do sistema bancário, pagassem a conta, mas com essa mudança no QR Code PIX, o dinheiro ia pra outra conta. O delegado responsável por essa operação, o Eduardo Dalfabro, explica mais detalhes sobre este trabalho que ainda terá novos desdobramentos. Vamos ouvir. No mês de fevereiro, a polícia recebeu a comunicação do banco vítima que havia detectado uma fraude no valor de 21 milhões de reais que consistia em pagamentos de boletos fraudulentos. O grupo explorou uma vulnerabilidade na plataforma da instituição financeira que possibilitava inserir a linha digitada no campo específico e, à hora de pagar, gerar o QR Code e eles manipulavam o valor. Então, as guias de 5 milhões de reais acabavam sendo pagas com 30 centavos.